Olá pessoal, tudo certo? Vim aqui gravar rapidamente uma dica muito interessante e extraída de um julgado lá do Informativo 613 do Superior Tribunal de Justiça. Estou aqui nos estúdios da EBEG justamente para gravar e trabalhar uma terminologia muito interessante que tem caído, caiu recentemente, numa prova acho que de delegado do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul e vai certamente cair nos próximos exames, sobretudo à luz da lei dos crimes ambientais e entenda por quê. A expressão é crime de perigo abstrato concreto. Perceba, não é crime de perigo abstrato e não é crime de perigo concreto. Isso aí a gente já estuda e já sabe, mas a nova entreachos modalidade é um crime de perigo abstrato concreto. Veja e entenda o que é que disse o STJ. E na análise do caso concreto a gente precisa compreender a controvérsia que o STJ analisou, a controvérsia quanto à natureza jurídica do delito delineado no artigo 56 da lei 9.605 de 98, a lei dos crimes ambientais que diz é crime produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar, presta atenção, produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pedro, que danado é esse delito? O mais importante não é saber o que danado é esse delito, mas sim o que está por trás dele e como ele vai ser cobrado na prova de vocês. Pessoal, esse crime delineado, conforme eu disse no artigo 56 da lei dos crimes ambientais, ele é claramente, a partir da sua estrutura, uma modalidade de uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco é heterogênea. Pedro, eu lembro que eu estudei, você já escreveu lá no blog, já até comentou por aqui, eu vi na sua aula o que é mesmo uma norma penal em branco e ainda mais uma norma penal em branco é heterogênea. Pessoal, como dizia o penalista Bidin, norma penal em branco nada mais é do que um corpo sem alma. Veja que poético, mas que danado é um corpo sem alma. Quem nunca viu um corpo sem alma, na verdade? Um corpo sem alma, nos termos que a gente, ou que importa para a compreensão na área penal, é uma norma que, sem um complemento, sem a sua integração, ela passa a ser vazia de sentido. E é justamente isso que o artigo 56 transmite. Por quê? Porque não faz sentido sem o seu complemento, como disse, a partir de uma lei ou de um ato normativo diverso da lei. E no que nos interessa é justamente esses atos normativos diversos da lei que faz com que ele seja uma norma penal em branco ou heterogênea. Deixa eu explicar melhor. Quando a norma implementadora ou complementadora, ela tem o mesmo status que a norma a ser completada, ou seja, imagine que eu tenho o artigo 56 completado por uma outra lei de mesma hierarquia, eu tenho uma norma penal em branco homogênea. Diversamente, quando esse complemento é a partir de um ato normativo infralegal, eu tenho uma norma penal em branco heterogênea. A norma penal em branco heterogênea mais conhecida é justamente o crime lá de drogas, de tráfico de drogas, que ele é complementado, a ideia de drogas é complementada pela portaria lá da ANS que diz efetivamente quais são as substâncias que são consideradas como droga. E no caso do artigo 56, Pedro, qual é a norma heterogênea que complementa? São várias, tá? Mas nesse julgado a gente vai discutir ou trabalhar o STJ se manifestou ou se debruçou sobre dois especificamente. O decreto 96.044, lá de 88, que é o regulamento de transporte rodoviário de produtos perigosos e a resolução 420 de 2004 da ANTT. Essas são, no que nos interessa, as normas integradoras que fazem com que o artigo 56, para esse caso seja uma norma penal em branco heterogênea. Agora perceba, vamos para a discussão primordial e principal, fulcral. O legislador exige geração de risco concreto para a existência do delito e a exigência de risco concreto, até onde a gente sabe ordinariamente, que ele é o ponto nevrálgico para dissociar e diferenciar os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. Nos crimes de perigo concreto, eu só terei o crime se eu comprovar material e em termos de prova que houve a efetivação de um risco ao bem jurídico tutelado. Ao passo que, no crime de perigo abstrato, essa comprovação é desnecessária. Pedro, mas por que aqui, nesse artigo 56, isso passa a ser importante? Porque a dúvida que o STJ se punha era a seguinte. É preciso submeter aos produtos identificados na carga dos transportes a uma perícia para verificar o grau e a efetiva nocividade dele. Não, disse o STJ que não. Por quê? Porque ali o legislador, no artigo 56, teria feito uma opção de um crime de perigo abstrato. É dizer, portanto, basta, disse o STJ, que se amolde a concepção, a conduta tipificada no artigo 56 e que um dos produtos delineados nas normas integradoras esteja lá no caminhão, esteja lá no transporte para se materializar o delito. Só que o STJ, ele avançou na nomenclatura. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, porque vai cair na sua prova, tá? O STJ disse, olha, a essência é claramente de um perigo abstrato, um crime de perigo abstrato. Mas vamos aprofundar. Esse artigo 56, disse o STJ, não é um crime abstrato simples. É um crime abstrato concreto. Meu Deus, Pedro, ou também chamado pela doutrina, que um crime de aptidão abstrata. Putz, grila, Pedro, não entendi absolutamente, é bem tranquilo. O crime de perigo abstrato concreto ou de aptidão abstrata, ele é um crime de perigo abstrato. Ou seja, não precisa de perícia ou de prova para comprovar a situação de perigo. Contudo, ele precisa, ele parte da premissa que aquela conduta teria aptidão para gerar um perigo concreto. Não preciso comprovação. Mas, ou seja, analisando, olha, eu vi que tem a substância A. A substância A está na norma integradora, a conduta se amolda aqui. Ah, não, mas não tem a perícia sobre o produto A. Pouco me importa. Não há necessidade de perigo concreto. Mas onde entra a ideia, Pedro, de perigo abstrato concreto? Olha, esse produto, se acontecer alguma catástrofe com essa carreta, vai sim, ele tem aptidão de gerar uma nocividade ao meio ambiente. Perceba, então, que apesar de se tratar de um crime de perigo abstrato, ele tem aptidão para gerar um perigo concreto. Perfeito? Ficou difícil? Agora vai ficar bem mais simples quando a gente der um outro exemplo. Deixa eu te imaginar o seguinte, deixa eu te dar esse seguinte exemplo. Imagine o crime de porte de arma desmuniciada, que você é flagrado portando uma arma, porte de arma, todo mundo sabe, é ilegal. Então, nesse caso específico é ilegal, só que a arma é desmuniciada. Nem o detentor da arma, ele possui dentro do seu bolso ou de fácil acesso munição. E você está num lugar ermo, não tem mais ninguém. Ninguém pode te fornecer. Qual é a aptidão de gerar dano, gerar perigo, que uma arma desmuniciada e sem possibilidade de ser municiada, ela gera? Nenhuma. É por isso que esse exemplo, nós temos um crime de perigo abstrato puro. Não precisa de aptidão para gerar perigo concreto. Beleza, pessoal? Moral da história, para o artigo 56, não é preciso laudo pericial para comprovação da nocividade do produto. Basta que o produto encontrado se amolde a uma das situações previstas nas normas integradoras. Se o fizer, estaremos diante do delito efetivamente. Mas muito cuidado para a nomenclatura. Crime de perigo abstrato concreto, diferenciando do crime de perigo abstrato puro ou ordinário, e claro, do crime de perigo concreto. Espero que tenham entendido o tema árido, mas quem sabe agora vocês tenham mais facilidade e aptidão para acertar a questão no concurso. Um grande abraço e até a próxima dica. Um grande abraço e até a próxima dica.